O verde adiantou a ambientação com o Sabiá para o jogo de sábado e gastou bem o tempo no primeiro e talvez o único coletivo da semana. Depois do jogo, treino com bola parada, em faltas e em pênaltis. Gastou também o elenco e isso pode render mudanças na formação e na estratégia para receber o Nacional de Nova Serrana. Uma delas com três atacantes. Nós jogamos dessa maneira fora de casa, foi muito bem. Agora é claro que nós temos que aproveitar todas as situações necessárias para que nós possamos ter uma vantagem nesse jogo. Então dentro do treinamento é importante você aproveitar toda a situação necessária que o grupo te oferece, para que não haja surpresa nas mudanças durante o jogo. Então essa formação que começou, ou seja, com três atacantes, pode ser uma situação também que me dê uma condição boa e favorável durante o jogo também. Como e com quem o professor vai para o próximo jogo, isso ainda tem tempo para ser definido. Mas há setores e situações fora de cogitação de mudança, como a quebra no ritmo pela folga na tabela e no meio campo, com o Hugo articulando as jogadas. A gente estava vindo uma sequência boa aí, estava pegando um ritmo bom, o ideal seria que a gente continuasse na mesma batida, mas não foi possível, não teve essa folga aí na tabela. A gente aproveitou também para trabalhar a equipe ali num todo, jogadores que não vinham jogando. E agora vamos ver no sábado aí se a gente volta com tudo aí para conseguir os três pontos aí, que em casa a gente não pode se escapar. E agora vamos ver no sábado.